Falaram que o morro tá ruim pra cachorro, que a turma não pode ficar Cuidado que o morro que vive na selva de pedra não pode esperar O morro é tão lindo, coberto de verde, com ondas de mar e luar Tem a gafieira que na sexta-feira trabalhe com o som bom demais Agora esse papo que não me conhece, dizendo que o morro não dá Acorda, arrebenta, do lado mais claro, só briga que pode pagar Hoje é sexta-feira, tem a gafieira e a banda precisa tocar A gafieira A gafieira